Música Foi um fim de semana movimentado em Senador Canedo. Ciclistas de norte a sul do país participaram da etapa única do Campeonato Brasileiro de Estrada Master. Éder veio de São Paulo com mais nove atletas. Está levando para casa duas medalhas de ouro. Graças a Deus a gente treinou para isso, focou e deu tudo certo aí. A galera do Tocantins também estava em peso. A gente viajar com a turma, sempre tem um colega dando apoio, dando uma força, né? Que a gente que está no pelotão sempre precisa daquele apoio. Como o pessoal de Goiânia aqui tem vindo apoiar os atletas que estão aqui prestigiando esse evento. Antônia é de Teresina, no Piauí. Aos 43 anos, ela esbanja energia e diz que tirando o frio de Goiás, adorou o circuito. Acabar um pouco, porque o solzinho da gente lá chega a 38, 40, né? Aí, acabar um pouquinho mais, a gente vai. Já está aqui, tem que se molhar. Foram três dias de competição. Homens e mulheres disputando a prova contra relógio, uma disputa individual de quem faz o melhor tempo. E também a prova de estrada, que são os pelotões e que ganha aí quem chegar em primeiro lugar. O maior adversário em ambos os casos foi o vento. Você pega na roda assim e desestabiliza muito a bike. Perde tempo. Com certeza. O trajeto foi na pista de um condomínio da cidade. As provas variaram entre 40 e 120 quilômetros. Nada fácil. Pensa para a Juliana que há poucos dias estava em São Paulo em outra competição também pesada. Muito desgastante, porque a recuperação é um pouco mais lenta. Mas a gente fez um trabalho de recuperação em dois dias, né? Acreditando que podemos ainda alcançar um bom resultado. 750 ciclistas participaram da competição. Há 10 anos, Goiás não recebia um campeonato brasileiro. Uma das responsáveis em trazer a competição para senador Canedo é uma antiga conhecida dos goianos. Janildes Fernandes, 25 vezes campeã brasileira. Eu fiz questão e não medi esforço para trazer esse campeonato com nossos atletas de Goiás, que eu acho que eles merecem. Era meu sonho, era correr um campeonato desse em casa. Quem não subiu no pódio, sem problemas. A experiência levada para casa já valeu a pena. Gratificante, estar do lado dos colegas, estar do lado dos amigos. Eu acho que faz parte, o esporte une muito. Só tenho a agradecer, muito bom. Ela vem para a chegada, eu quero só ver. Já vem aqui agora. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem.